Hoje, trouxe um pro player aqui da Luz Grandes, o melhor ADC que nós estamos tendo no Brasil agora, em Rota, vai passar pra vocês aí a tier list dele, tá? Vocês pediram, ele mesmo vai montar tier list com SS, SA, tá? O mais voltado da sua loquê, tá? Menos competitivo, pra vocês poderem subir de ano. Então, vem comigo, sou o Zé. Seja um vídeo, meu pessoal. Timmy! Tá na mão do URota, eu não vou falar mais nada. Ele vai montar aqui, vai montar da sua loquê, tá? Vai montar pra ADC, se que ele lembrar aqui o que ele colocasse. Se vocês não viram, eu montei a minha, volta o vídeo de meio dia aí. Vou trazer todos os meninos que são pró da Lene, perfeito, joga a Lene o resto da vida, jogou desde o LoL PC, e ele vai falar pra você o que é melhor, o que não é. Então, tá na sua mão. Essa barrinha aqui, eu vou contar no amarelo, é que tá com áudio massa. Ok. Alô? Ah, só falando esse tom aqui, tá bom. É... Calma aí, já dá pra abrir? Já dá pra abrir. Nossa, pior, né? Jogo LoL desde 2013, eu acho. É tempo, e só joga o dia DC, desde lá. Nossa senhora, então... Você não vai falar errado aí, viu? Vamos puxar. É que o Adrift é meio diferente, né? Lembrando, guys, não é a melhor tier list, não é tier list do meta, não é nada. É a opinião dele, é igual a minha. Coloquei no Nu como o segundo melhor QR agora que vai ter com o buff, né? Você não viu? Já viu os buffs? É, vi só o Davane lá que vai... Davane vai Nerfar, exatamente. Acho que foi só isso aí, Jules, que eu me lembro. É, Mastery Nerful também lá, né? Só ver esses dois. Mastery, se eu colocar de ADC, aí nós não temos problema. Você quer começar do SS ou vai começar do de baixo pra cima? Do C? Ou o que você quiser, aí tá no seu nome, pra montar. O C, eu acho que é mais emocionante de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Você vai colocar um em cada? Não, eu vou ver o que... Se eu achar no nosso olhar, esse é péssimo. Coloca no C, eu penso. Então beleza, então manda bala aí. Precisa olhar num por um aí também, você que manda. Caramba, vamos ver. Caramba, não tem nenhum que tá tipo, caramba, péssimo. É impossível ganhar com isso aqui. Eu posso pra um timo no C, por exemplo? Vai que eu... Não, não, nem vou considerar. Não dá ideia. Os caras vão pegar a receita de timo. Vai que pegam, né? Vai que pegam. Cara, vamos dar uma olhada. Um que eu acho que tá bem ruimzinho, mano. Muito específico, ó. Já coloco aqui. Miss Fortune. Pô, até vi uma buildzinha legal de letalidade. Até vi, sei lá, um... Mano, é muito ruim a Miss Fortune, mano. Nem um... Ela é tipo, só serve pra ler em face. Depois... Depois acabou. Depois acabou. Qualquer outra vez você faz muito mais. Deixa eu pensar. Se tem mais algum que eu olho e falo. Caramba, não joga isso não, por favor. Cara, de resto... Dá pra jogar. Não tem nenhum que... Ah, esse óleo é impossível jogar. Mas vamos subindo aqui. Tipo, no B. Tem uns que eu acho que tá meio fraquinho ainda. Por exemplo... O Jim, talvez eu coloque no A ou no B. Por enquanto, vou deixar no B. Calma aí. Calma aí. Se eu ver que ele não tá tão ruim. Se eu parar pra pensar comparando com os outros em cima. Ele não tá tão ruim. Eu subo ele. Mas eu acho que não é B, não. Tipo, ele dá pra bater de frente com os outros. Agora, peraí. Vamos ver uns que eu olharia que falam. Não é lá. Tipo, Ash. Ash, eu... Não sei se tá no mesmo passado mais do Jim. Você acha Ash melhor que o Jim e o MF? Por quê? Já explica a galera. Porque Ash é uma terceira totalmente diferente de jogar. Não é só bater e... É, então. MF eu acho que tá lá embaixo. Nossa, tá... Sei lá. Parece que tá muito ruim. Eu não sei explicar. Acho que não acharam uma build boa pra ela ainda. Eu não sei. O pessoal não sabe jogar. Eu não sei. Ela só é muito ruim. E o Jim... Jim e Ash tem função meio que... Pode dizer parecida. Mas os dois são utility. Um aí. Ash, você quer iniciar a luta. Beleza. Com a ult. Pô. Show de bola. Jim, você tem um setup legal. Eles podem iniciar com a ult. Se alguém dá um daninho, você dá follow-up com o W ali. Você já inicia. Tem função parecida os dois. Mas eu acho que a Ash vai uma função melhor que a dele, entendeu? Beleza. Então, iniciar com a flecha final e depois vai pra cima. Aham. Acho que a Ash tá com... Eu até pensei em colocar os dois juntos aqui e ela na frente. Mas pensei em fazer assim, ó. Entendi. Assim também tá... Sem nada no C. Sem nada no C. Porque eu não acho que tem... Coloca Brand no C aí. APC. Você não gosta de ver APC? É, põe aqui. Ó, cadê o Brandão aqui? Que mais que fala? Nossa, tá bom. Só o Brand. Eu ia colocar até Oriana e Ziggs eu coloco aqui, ó. Cadê o... Nossa. Não, mais Ziggs é melhor. Mais Ziggs é melhor. Mais Ziggs é melhor, mano. Mais Ziggs é melhor. Mas calma, vamos ver. Vai, deixa os dois assim. Tá bonitinho assim. Agora os SSS. Agora que ficou complicado. Ó. Tristana. Cadê ela? Tá lá em cima. É o quinto. Depois ela está. Tristana. Eu acho que ela como Hyperkill não tá muito forte ainda. Mas ela não faz a função dela tão bem quanto os outros. Eu acho que vou pôr ela por aqui. Não acho que ela não sobe ainda pro S. Eu acho que pro Z, eu acho que vai ser isso aqui. De resto eu tô vendo aqui, eu acho que tudo tá pra cima ali. Uhum. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, deixa eu colocar os S lá, que eu quero colocar. Ó. Melhor moleque pra subir? Eu acho que é Z, sem erro. Pra subir de elo. Sem erro. Z não tem erro. Não é tão difícil de jogar. É tranquilo. Forte. Você vai ver que você consegue carregar de novo com ele. Ah, isso eu gosto pra caramba. Mono, né? Mono. Complicado. Deixa eu ver. Varos pra subir. Nossa, eu acho muito roubado. É muito roubado pra subir de varas. Você acha que é isso? Eu acho que... Eu consigo ganhar muito de varas. Eu tô com 70% de subvenção de rede de varas. É muito fácil. Se subir de varas que fica soltando flash, não faz nada do jogo. E é foda a flash ainda. É um SS pra baixo, eu acho. Ele é tipo, o pior do SS. Vou sem dizer mais. Eu acho ele é SS. Eu acho roubado. Nice, nice. O pessoal que não conhece o potencial dele ainda. Não é possível. Ó, Ziggs, Ziggs. Eu acho que colocaria... Ele é muito bom. Mas pra solo kill, ele vai colocar no S. Ele é muito bom. Não é tipo a... Péssimo, mas também não é o deus de carregar. Mas um bonzinho que se carrega. Um bonzinho que sempre carrega. Já aviso. 100%. Então, lembrando, guys, que pra você pegar esses APC, quem faz nada no mágico, o seu mid tem que ser um AD. Não vai pegar essa parada lá embaixo sem ter... Se todo mundo magro no seu time, você vai se torcer. É. É a mesma coisa, ao contrário. Se você tá vendo que tá tudo AD, se você quiser pegar um Ziggs, não faz mal. Que nem o Cork aqui. Cadê? Eu vou puxar aqui pra ele. Eu tinha visto. Aqui. Corkão. Pra solo kill, mano. Eu vou colocar no S. Mas vou as competitivas e subirilho aqui também, que tem uma utilidade muito boa. Mas eu colocaria aqui no S. Eu coloco ele aqui no S. Cara, agora vem uns mais complicadinhos. Ó, a Zaya. A Zaya eu acho que ela tá forte. Tem potencial, mas eu coloco ela aqui. Pra subir, eu acho que tem melhores. Tem vende ali, ó. Tem vende. Eu vou colocar ele já já. Deixando ela mais finalzinha. Tá pensando aí, já. Eu tô pensando o Lucian. O Lucian eu acho ele muito bom. Só que não sei se ele é S ou S. Agora... Mano, é que o Lucian... Se você sabe jogar... Se você sabe estompar a lane. Se você sabe jogar bem de Lucian mesmo. Você carrega quase qualquer jogo. Mas se você fica atrás... Putz, você complica um pouquinho. Vai, vamos... Por enquanto eu vou deixar ele aqui. Vamos achar mais aí uma aqui. Draven. Ah, Draven. Draven é polêmico, né? Polêmico. É fácil não. Mas o Divine fez um vídeo pra gente aí. Vamos jogar de Draven e ele... Estompou o jogo que ele mostrou. Não, não. Mas Draven é 880, assim. Se você estompa lane, estompa... Fica 3-0 ali. Quase certeza que você ganhou o jogo. Mas... Se você joga contra alguém que sabe... Não vai te deixar estompar fácil. Aí fica mais difícil. Pô, mas pra solo aqui... Eu acho o Draven fortinho, hein, mano? Mas... Ou ele fica aqui... Nos top A ou... Baixo S. Mas... Pra mim, mano... Draven... Quando joga contra... Porra, eu até agradeço, mano. Eu sei que é chata lane. Mas, de resto... Então, deixa ele no ar. Esse é pra você mesmo. Tipo... Eu sei que vai ser chata lane. Pô, vai ser insuportável jogar lane. Mas depois... Se tudo correr um jogo normalzinho... Que é o... Porra, que a tendência é sempre o jogo correr 50-50. Óbvio que... Sempre tem alguém trolando aquilo ali. Mas... O Draven... Eu acho que vai... Vai se performar bem no resto do jogo. Mas que no Divide... Pô, ele é mono. Ele é bom. Então... Aí já é diferente. Tem gente que... De Draven é diferente, né? Mas pra mim... Eu acho que ele é um as... Um asinho. Jinx é a próxima. Eu acho que... Jinx é bom. Jinx... Eu gosto muito. Pô... Eu gostaria de colocá-la aqui, mano. Ele tá colocando agora. Não, não, não. Eu gostaria. Mas ela tá fraca. Ela tá fraca, gente. Ela tá fraca. Não tem como. Eu coloco aqui embaixo do S. Um A também, mano. Infelizmente, ela não tá muito forte. Passou no Kilo ainda. Não, não. Tava até pensando em colocar aqui, mas... Vou colocar bem aqui. Infelizmente. Meu coração é aqui, mas... Na verdade... É tipo aqui, tá ligado? Por aqui. Eu ainda acho melhor que Tristana, né? Por quê? Mas deixa eu pensar aqui. O que mais tá faltando? Tem a Vayne. A Vayne. Mano, a Vayne pra mim é... Eu gosto. É muito fácil. Muito fácil, não, mas... Mesmo depois do Netnode? O que você acha do Netnode nela agora? Nossa, eu vi... Foi... Demoliu 10 de dano, parece. Baixou o dano. Baixou o attack speed. Baixou a velocidade. Baixou a velocidade perseguida. Ela baixou muito até. Eu vi. Ah, eu vi que te abriu o dano. Parece 10 em todos os níveis. Velocidade perseguiu o B também. Só que eu acho que não vai deixar de ficar forte ainda não. Vai ficar forte no G. Mas como ainda... Como ainda... Como teve o nerf, né? Eu acho ela ainda muito forte. Eu vou deixar ela aqui. Vou o SS. Eu ainda acho ela aqui. Está lá no final dos SS. Vamos ver. Eu vou jogar uns games depois ali. Vou experimentar. Vai que vai. Vai que eu deixe pra cá. Pode ser. Eu gosto. Eu tenho bastante coisa pra falar. Aí, boa. No PC eu já fui top 1, pô. Já fui top 1 vindo do mundo. Ô, louco. É isso, tipo. 1 milhão... Quanto que é maestria lá? 7 milhões? 7 milhões. Não, não é de maestria. Digo, top 1 pelo... Aquele site lá do LogRefs. League of Graphs. É com vocês do PC. Eu não entendo nada. É um site... É resumindo. É um site que ele pega estatísticas, assim, de jogadores. Tipo... Não é só estatística igual do Adjift, que é pontuação de campeão. Que é quanto mais jogos você ganha no Nielo Alto. É uma estatística mais... É... Mais bonitinha, assim. Que dá de ama, de... Ah, sim. Eu acho que é um pouco mais justo, eu acho. É um pouco mais justo pra definir top 1 ali. Cara, agora eu acho que faltou a Senna e o Action. Dois polêmicos. Senna e Action. Nossa, e pra solo kill off? Se fosse competitivo, aqui... Solo kill e Senna? Nossa. Fiz. Senna. Primeiro que Senna você joga mais com suporte. Você tem parma. Mano, eu acho que Senna... Solo kill eu acho que seria mais ou menos aqui. Infelizmente, mano. Porque é muito difícil você carregar de Senna. Se você estivesse sozinho... Sozinho ainda. Se o seu suporte não vai farmar, você vai farmar... É muita coisa. Tem que tá duro, bonitinho. Tem que tá o carinha bom ali do seu lado também. Tem que saber jogar com o time. Não, é muito difícil subir com o Senna, gente. Obrigado. Eu acho que agora o último é o Action. Opa. É o Action? Será? Eu vi que tá faltando mais algum, não? Cadê? Ah... O Graves... Vai aqui, né? Não, cadê? É só o Action mesmo, né? O Action... É, só o Action. Action, ó. Eu acho que já vale dar pra colocar aí no S. Tem potencial, boneco. E tem potencial pra carregar só no quê? Tem, tem. Pra mim tem. Só tem que saber jogar bem. Tem que saber jogar bem. Pra caramba. É. Tem que jogar bem. Se você for muito bom, dá pra subir pra SS aqui. Se você for muito bom com o Action. Mas jogando bem, eu acho que já tá aqui. Tá no S, tranquilo. Então, o melhor pra você é Z e o pior é MF. Nem vou colocar o Brinco. É, sim. Tá nessa ordem mesmo aqui. Sim, sim. Pra solo, Q e sim. Tem por cento. Vou falar, vou falar. Deixa eu só ver se eu mudaria aqui. Tipo, pra mim esse é melhor que esse, que 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 é melhor que esse. Ó, assim. Assim, vai bonitinho. Aí, esse é melhor que esse, que é melhor que esse, mas... Faz sentido. É, eu acho que tá bonitinho, assim. Tá, como eu acho isso aí. Perfeito, time. Tá aí na tela, agora vocês pediram pra mim. Solo é main ADC desde sempre. Sabe o que eu tô falando. Tá no competitivo. E eu acho que vocês poderiam treinar isso aí. Não quer dizer que você não consegue subir jogando MF. Tem um mono MF aí que sobe de elo tranquilamente. Mas, mas, é mais fácil você treinar diazinho. Sim, exato é isso. Bem mais tranquilo. Então, vou deixar pra vocês essa lista. Vou fazer com os outros meninos também. Comenta a lista sua aí embaixo. E deixa o recado final aí. Eu ia falar pra você fazer uma dica. Mas, aquela dica boa. Aquela que você deu uma vez no Instagram. Ah, como ganhar mais? Como ganhar mais. Não perdendo. Ele falou, só você não morrer, matar os caras, vocês vão subir. Ah, já falei da parte de não morrer, né? Pode dizer, duplamente isso. Só não morrer. Só não morrer. Sério, se você jogar um jogo normal, tá igual. Você fecha dois itens ali. Você vai ver que você começa a dar dano por osmose. Mas, cara, agora, beleza. Uma dica mais dif. Deixa eu ver. Se só não morrer e jogar normal, você vai ganhar mais jogos que perde. Agora, se você souber abusar de quando, tipo... Sei lá, ver o jogo dos caras em cima, tá ligado? Se tiver como abusar o máximo possível do seu boneco. Pra ficar mais forte, mais rápido. É sempre bom, é sempre bom. Menos chance de ter ganho que o Solene, quando o Diego tá lá, você abusa aqui. Aí, tem aqui, você fica quietinho, só farma. É, aqui você ganha por osmose. Básico do básico, beleza, time? Então é isso. Falou pra vocês, até a próxima. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi.